Oi galera do meu canal, hoje a gente vai empinar pipa É, só falta, mano, a gente fazer a rabiola ali, né, velho? Porque a gente veio aqui na loja de pipa, mano, tá sem rabiola, tá sem fitinha também, mano Mas é isso aí, mano, a gente vai colar ela em casa lá, vamos fazer uma rabiola E vamos ver se o Jorge vai ser bom, né, mano, soltando pipa E aí, se os caras te cortarem, o que você vai fazer? Ah Vai ser horrível Liga só, acabamos de cortar as fitinhas aqui, pegamos a linha Agora é só fazer a rabiola, né, Jorge? É Fazer a rabiola e soltar o pipa no céu, só vamos Ó, chegamos no lugar aqui que a gente... Vai, atravessa rápido, corre Por aqui, ó É, aqui é de boa, né, lugar legal É, bom que não vai ter muitos moleques pra te cortar aqui, né, senão ia ser horrível Meu amigo, ia ser horrível Porque a gente tá empinando com linha pura, né, porque não pode, cortante É, não pode Então é isso aí Vamos fazer estirante ali, colocar a rabiola no pipa Que já tá aqui, né A gente teve que fazer a rabiola, né É, azar nosso Como que eu falo? Como que é? Azar do goleiro É, azar do goleiro, né, cachorrinho? Só vamos Aqui, gente, a gente tá fazendo... Amarramos pipa O estirante, o nome disso aqui O estirante O estirante O daqui é uma pós, essa aqui já tá pronta Esse aqui é o seu É, esse é o meu Pegamos dois pipa igual, né, Jorge? É Dois pipa Só botar no céu, mostra o céu aí como que tá Ó o céu Azul, né É bom que não tem muita molecada aqui também, né Verdade Senão ia cortar você, porque o pessoal usa cortante, né Verdade A gente tá com a minha cura É Então é isso aí, já deixa o like, né, se você tá curtindo esse tipo de vídeo aí, pessoal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa aquele comentário aí, o que você tá achando E futuramente a gente pode tá trazendo mais vídeos de pipa, né? É verdade Fazendo pipa, rabiola As coisas aí A gente vai num lugar que tem mais molecada soltando pipa Hoje é mais pra você aprender, né? É Então é isso aí Mas É só amarrar a linha aqui Mas peraí, ó A nossa linha não é pura? É pura Então, mas A gente não vai conseguir cortar os pipa Ah, só que daí a gente vai lá pra pegar os pipa Entendeu? Porque os caras vão cortar e a gente vai pegar Ah, tá Entendeu? Porque eles vão cair no chão, daí a gente vai na captura Ó, o pôr do sol Pôr do sol Bom, o seu pipa já tá pronto Agora Segura a linha aí, ó Segura a linha Eu vou levar o seu pipa lá E a hora que eu falar já, você sai correndo, beleza? É só deixar a lata descarregando Vai soltando a linha Vira a lata do outro jeito Assim, ó Assim É Segura a lata Que daí a linha vai soltar, entendeu? Aí A hora que eu falar já, você sai correndo, hein? Já Mas segura a linha, segura a linha Vai Vai, corre, 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 corre Corre mais Aê Ah, moleque Ó Vai Felicidade do garoto Aí sim, hein? Vou erguer o meu aqui agora Pra soltar com ele Ó, você tem que correr Ó, você tem que correr só pra aquele lado Senão ele vai cair É, só pra lá Vai descarre, vai descarregando a linha Vai descarregando linha Vai soltando a linha O que você tinha perguntado naquela hora? Ah, eu tinha perguntado como que você vai botar o outro pipa no céu Sozinho, né? É Vou ensinar pra você Ó, segura o seu pipa aí Agora é só empinar, mano Aí sim, hein? Não vai deixar os outros cortar, hein? Ó o pipa ali, ó o pipa ali, ó o pipa Vou preparar o meu pipa ali agora Enquanto o Jorge tá ali com o dele Nossa, que campão aqui das antigas, hein, mano Colava aqui, velho Quando eu era, nossa Do tamanho dele, tá ligado? Pra soltar a pipa Jogar a bola, ó O campinho que a gente jogava a bola, mano Você é louco Tirava a tampa do dedão, mano Chegava em casa estourando E na hora de tomar banho, então Você é louco, mano Vixe Aqui nós é a raiz também, mano É a quebrada Peguei o pipa igual dele Só amarrar aqui agora Botar no céu também Não dá, né? É a raiz também É a raiz também Deixa eu ver É Até que parece Vai Dá um retão aí pra gente ver Reptão, você tem que fazer o pipa E ir lá pra baixo Não consegue, né Moisés Ô Jorge Eu não queria falar não, mano Mas agora eu vou te cortar, velho Eu vou pegar essa rabiola É minha cura Mas vou pegar essa rabiola Ah não Vou pegar Então foge Olha, tá perto, hein Vício Ai, tô correndo Caralho Percebendo que tá escurecendo Tá escurecendo já Só pra lá que tá um pouco claro, né É Mas tá ficando tarde já Daqui a pouco a gente vai ter que recolher 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 a linha Se liga só Acabando a linha do pai E aí, o que você tá achando do dia de hoje? Legal Tá legal? Da hora, vamos tentar colar aqui mais vezes Mas quando tiver mais gente Não tem ninguém aqui Ah, não tem ninguém É bom que deu pra você aprender, né? É Porque se tivesse mais gente O pessoal ia querer te cortar É, cortar o Renan, né? Eu não Você sim Porque essa é a linha pura Mas caminha Putz, ia ser horrível, mano Verdade, Jorge Ô, Renan É Quando você for carregar Não carrega longe Não que em bolola Ah Beleza, então Valeu pela dica, Jorge Não, eu já tô construindo Meu lago, né? Ah, verdade Você tá construindo um lago Lá em casa, né? Verdade Uma cachoeira Depois eu vou mostrar pro pessoal Como que tá Na real, fiz um vídeo hoje Não fiz? Vou colocar um pedacinho lá Eu postei no Instagram É, é verdade Inclusive pra quem não me segue, mano Vivência do Pai É só escrever lá Que já aparece no Instagram Se você não deixou o like ainda Se inscreveu Dá o like agora E se inscreve É isso aí, pessoal Deixa o like aí Tô finalizando o vídeo aqui, mano Tarde muito bonita hoje É isso aí Se você curtiu o tipo de conteúdo, mano A gente vai tá trazendo mais Eu e o Jorge Né, não? É Dá um salve aí E falou Salve E falou Esses pipa aí Vocês cortaram ou pegaram? Eu cortou Você cortou esse rosa aí? Cortei Aí sim, mano É muxa muxa Qual que é o seu nome? Vitor E o seu? É de pôr É de pôr? Como assim? É seu nome esse? Uhum Brabo? Ó, da hora esse pipa rosa, hein, mano Rasgou ele por quê? Ô, louco, mano Ah, então dá pra mim Não É isso aí, mano Você estava na onde? Hã? Você estava soltando pipa na onde? Estava soltando na rua da frente do campo Ah, pode crer Entendi Por isso que não tem muito pipa aqui agora, né? Não tem Então, mano, eu tenho que ir soltando pipa Ah, pode crer, mano E a história? No primeiro dia que eu fui tirar a rela Eu tomei e saí chorando por uma parte E você? Você aprendeu a soltar pipa com quantos anos? Cinco anos Cinco anos? Cinco anos Caralho, você tem quantos anos, Jorge? Oito É, moleque está avançado E você veio aqui para cortar nós, né? Fala aí Vem Nós está com linha pura aqui Daí a gente falou para eles não cortar, né? Você está com linha pura também ou está cortante? Não, aqui, ó Aqui um pouquinho está com linha chilena Aqui o resto é tudo Linha pura Ô, mas essa linha aí está cheia de nó, hein? Está parecendo um varal? É um varal? Muita busca! Olha lá O meu pipa caindo lá, você é louco E aí, ó